As mambas negras são serpentes muito agressivas, principalmente quando ameaçadas. Elas são extremamente venenosas e são consideradas uma das cobras mais mortíferas do mundo. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre as mambas negras. Beijo da morte As mambas negras possuem um dos venenos mais mortais do planeta. Os bebês dessas cobras, desde o primeiro dia de vida, já são capazes de atacar e expelir veneno através das suas duas presas. Enquanto uma jovem tem poucas gotas de veneno, um adulto tem de 12 a 20 gotas de veneno por presa. O mais aterrorizante é que apenas duas gotas já são suficientes para matar um humano ou um animal de grande porte. Caso uma pessoa seja mordida, o seu tempo de vida pode variar de 20 minutos a 4 horas. Os efeitos do veneno da mamba negra incluem convulsões, insuficiência respiratória, coma e a morte. As mambas negras podem crescer até 4 metros. Essas criaturas não são as maiores cobras venenosas do mundo, mas são consideradas as mais longas da África. Em média elas podem atingir de 2 a 3 metros de comprimento. Contudo, já houve relatos de indivíduos que atingiram cerca de 4 metros. Além de possuírem um impressionante tamanho, a mamba negra também é muito forte. Mesmo não usando seu corpo para contrair suas presas, elas podem se defender muito bem em uma batalha contra animais muito maiores. Galera, se vocês puderem me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa aqui no YouTube. As mambas negras são velozes. As mambas negras são as cobras mais rápidas do mundo. Podendo atingir em média de 16 a 20 km por hora em uma superfície lisa. Bem como se mover de forma suave na água. Embora as mambas verdes passem mais tempo em cima das árvores, as mambas negras ocasionalmente frequentam esses ambientes. Sendo principalmente conhecidas por cair em cima de seus predadores caso se sintam ameaçadas. A sua rapidez aumenta em muito a reputação de predador feroz. As fêmeas põem até 20 ovos de uma vez. O período de reprodução desses animais geralmente acontece na primavera. É uma época em que os machos estão mais ativos e mostram toda a sua agressividade e força em uma competição contra outros machos. As mambas negras machos seguem rastros de cheiros, em alguns casos por quilômetro. Na tentativa de localizar fêmeas para acasalar. Depois de acontecer todo esse processo, a fêmea procura um local seguro para colocar seus ovos. Podendo ser até 20 de uma vez. Levando aproximadamente 3 meses para eclodir. As mães abandonam os ovos, contudo os bebês já são capazes de se defender sozinhos. Além de possuírem veneno após a eclosão, eles também conseguem se alimentar e sobreviver sem ajuda. As mambas negras são diurnas. Essas cobras dormem a maior parte do tempo à noite. Onde ficam em seus esconderijos a salvo de humanos e outros predadores. Assim que o dia chega, elas ficam ativas. Esse comportamento também está relacionado com a dependência de calor para regular a temperatura do seu corpo. As mambas negras procuram rochas e outros locais ensolarados para aumentar a temperatura interna e se aquecer. E se caso estiver muito quente, elas podem procurar uma sombra. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ativa o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!